Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério e vou conversar um pouco com os auxiliares técnicos de educação a respeito do concurso de 2019. Tivemos avanços durante o dia e acredito que a nomeação está começando a se encaminhar, está começando a ficar mais próximo. O grupo que a gente acompanha, o grupo de UATS, a gente acompanha as notícias, publica lá e tem o Telegram também, mas o pessoal usa mais o UATS. O Telegram, o pessoal usa também, mas tem uma certa dificuldade. Aí eu pensei, o grupo de UATS está lotado, vou criar um 2. Então, temos um grupo de UATS 2 para aprovados no concurso de ATE para a gente acompanhar as publicações, acompanhar esse concurso público. Então, na descrição do vídeo tem um link para você acessar o grupo 2, o grupo 2 de auxiliar técnico de educação. Com relação às nomeações, o que vem acontecendo com este concurso de auxiliar técnico de educação? O que acontece é o seguinte, o processo SEI teve 10 10 movimentações só no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, no dia 18. Então, nesse dia 18, 10 movimentações no processo SEI, o que é bastante coisa. Se tivermos 10 movimentações por dia, provavelmente pode ser que, por exemplo, nessa terça, mais 10, na quarta, mais 10, vai chegar no SUTEM aí, pode ser que no final de semana já tenhamos alguma novidade no sentido de convocação já. É o que eu acho. Mas, claro, manter os pés no chão, isso é otimismo meu, não estou assegurando nada para você aqui. A única coisa que eu posso afirmar para você e comprovar, é só você entrar nos grupos de UATS, de Telegram, que a gente tem os prints lá, a gente vai te mostrar dos processos, que eu posso assegurar que, realmente, há um avanço do processo SEI e que está se encaminhando para as nomeações. São dois processos, 1.109 de um lado e 58 de outro. Então, são 1.167 nomeações que a Prefeitura está, de certa forma, encaminhando, tentando providenciar. O processo andou bastante e parou no setor DRH. Este DRH é o setor de DRH da Prefeitura. Especificamente, este DRH, ele vai lidar com as nomeações, vai ajeitar todo o processo de nomeação, ajeitar a publicação, o documento público de chamadas, encaminhar, ajeitar os e-mails para encaminhamento, enfim. Este setor, DRH, diz respeito exclusivamente, não exclusivamente, mas diz respeito também às nomeações. Então, todo o processo de nomeação passa por esse setor. Então, de lá, dizem que de lá, já sai para ser nomeado. Mas acho que tem todo um processo ainda para passar pelo SUTEM. Não passou pelo SUTEM, que eu acho importante, até comentei com o pessoal do grupo. A partir do momento que passar, que chegar no setor da SUTEM, eu faço uma live. Aí o pessoal, a live, vai ter live se chegar no SUTEM. O pessoal zoando, mas, enfim, a gente, a live aqui é light. A gente faz só para meio que desabafar e também conversar e ter alguma esperança. E o processo de hoje, a movimentação, começou logo cedo, 6h40 da manhã. Até achei que ia ter muito mais processos. Teve um dia que teve 19 processos. Pensei, poxa, 6h40 da manhã vai rodar muito. Mas não foi. Foi até 10. Mas está bom. Você está andando. Nessa terça-feira, nesse dia 19, andar mais um pouco, realmente, é aqui o que eu estou te falando. Pode ser que no sábado tenha alguma coisa interessante. Mas vamos manter os pés no chão. Você acha que é possível ter as nomeações ainda este mês? Eu acho que é possível, porque se você for pensar, imaginar, as aulas voltam no dia 1º de fevereiro. Mas com alunos presencialmente já no dia 15 de fevereiro. Então, não parece interessante, não parece sensato. Eu acho que seria muito estranho você voltar as aulas no meio da pandemia com déficit de funcionários. Alto, alto déficit de funcionários. Auxiliares técnicos de educação, o número de cargos vagos é de 1.800, segundo a própria prefeitura. Quer dizer, o número alto de defasagem. Então, se um prefeito resolver abrir a escola deste jeito, com faltando 1.800 funcionários, ele está completamente ensandecido. Não acho que vai partir nesse sentido. E parece, pelo que eu ouvi os comentários, parece que o Bruno Covas vai ficar afastado um bom tempo. Vai ser, provavelmente vai ser o Ricardo Nunes que vai assinar a nossa nomeação. Esperamos que dê tudo certo e que o Covas fique bem também. Não vamos desejar o mal para ninguém aqui, mas realmente ele parece que vai ficar muito tempo afastado. O tratamento que ele vai fazer é muito pesado. Mexe com química, enfim. É a questão do câncer. Então, eu acho que em janeiro tem possibilidade de ter nomeação sim, porque as aulas voltam. Em fevereiro, quando começar ali para março, está com um quadro quase completo, vamos dizer. Porque 1.167 nomeações não resolvem. São 1.800 vagas. O pessoal me pergunta sempre, a aferição dos negros, o que você acha que pode acontecer? Eu acho o seguinte. Não acontece antes, vai ser durante a escolha de vagas mesmo. Então, vai ter a escolha de vagas e aí vão designar lá 3, 3 ou 5 pessoas. Talvez 3 para dar o número ímpar. Não pode ser o número par, não pode dar empate. A decisão, para ter uma decisão tem que ter o número ímpar de votantes, vamos dizer assim. Então, vão fazer um tribunal racial menor, um mini tribunal racial, com 3 ou 5 pessoas designadas. Aí elas vão, vão à escolha de vagas e fazem, em apartagem, vamos dizer assim, separado, a aferição do negro. E conclui lá se vai concorrer a cota ou não. Ah, Rogério, não deu certo, não me consideraram negro, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Não vou entender o que eu acho que pode acontecer. Eles não vão deixar você escolher a vaga, eu acho que vai nesse sentido. Ah, não deu certo, eu acho que a resposta tem que ser na hora. Vocês concordam? A resposta tem que ser na hora. E a pessoa não pode escolher a vaga e depois ficar sabendo depois que não passou na aferição. Não faz muito sentido, não sei. Ou talvez deixe, enfim. Mas o que eu tenho certeza é que, se não der certo, aí eles vão averiguar se foi má fé ou não. Se eu ouvi fraude, normalmente isso não acontece. E pode acontecer aí eles não concordarem com a sua condição. Vai saber quem é que está lá ferindo, enfim. E aí eles colocam como não, não apto para conquistar, para usufruir da cota. E publicam a nomeação sem efeito. Então a nomeação torna-se sem efeito. E aí você espera chamada ampla concorrência. Então eu acredito que, sim, provavelmente a aferição vai ser na escolha de vagas. No dia da escolha de vagas vai ter uma comissão de ética para averiguar isso aí, para fazer a aferição dos negros. Então é isso que eu penso. Não acho mais que vão fazer antes. Não acho que vão fazer antes. Eu acho que vai ser nesse sentido que eu estou te falando. Tá bom? E é isso. A gente espera aí que realmente tenhamos alguma novidade nessa semana. Quem sabe, de repente, no sábado, se sair uma convocação no sábado, que aí sai em diálogo oficial e tal. Apesar que, se acontece no sábado, pelo que eu sei, eles mandam e-mail antes. Então, tipo, na quinta, na sexta, a gente já está sabendo. Porque eles têm um cronograma já pronto de quando que vai ser a escolha de vagas. E, normalmente, a chamada sai, tipo, duas semanas, até três semanas. Pode ser que saia com... Sim. Obviamente vai sair com datas diferentes. Tipo, ah, 200 de um dia, 300 de outro aí. E aí vai indo. Então, acho que seria aí nesse sentido. Vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade, estaremos postando nos grupos. Então, se você quiser participar do grupo 2 de Whats, na descrição do vídeo está o link aí. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.